E a partir de agora vamos começar a nossa prática. Proponha-se a fazer o melhor sadhana, o melhor sadhana da sua vida. Eu gosto muito de enfatizar isso nos primeiros momentos da nossa aula. E esse é um conceito que podemos levar para o nosso dia a dia também. Imagina você ir para o seu trabalho, ir fazer o seu trabalho e pensar que será o melhor dia de trabalho da sua vida. Você vai estudar e será o melhor dia de estudos da sua vida. Você vai ter um momento de ócio, de lazer, de descontração e será o melhor momento de descontração, lazer e ócio da sua vida. Olha que legal levar esse conceito. Então, expanda isso para o restante da sua vida, de fazer tudo como se fosse o melhor momento, como se fosse a vez que você vai fazer melhor aquilo a que se propõe. Então, proponha-se a realizar a melhor prática da sua vida. Na quarta-feira nos encontramos novamente e você vai fazer o mesmo. E quarta vai ser melhor que hoje. Imagina que evolução nós vamos alcançar. Concentre-se no Shiva Mudra. Mudra são gestos de poder. São gestos que já foram muito utilizados ao longo dos anos. Ao longo de milhares de anos. São gestos impregnados no inconsciente coletivo. Muitas pessoas antes de nós já usaram esse gesto aí que você está executando. Esse gesto traz um profundo aquietamento. Vivencie esse profundo aquietamento em você. Faça, obviamente, respirações profundas para que esse aquietamento fique ainda maior. E, com esse aquietamento, vamos nos aprofundar no Yoga mais antigo. Visualize um pequeno sol nas suas mãos agora, simbolizando o autoconhecimento. Imagina que esse pequeno sol é você. À medida que você se concentra mais, à medida que você se aprofunda mais, esse pequeno sol vai ficando mais nítido e até maior. Nesse ponto, una seus polegares, passe as mãos em frente ao peito, no pronandra, as palmas unidas na frente do peito. Sinta esse pequeno sol se dissolver nas suas mãos e visualize que agora o brilho dele se alastra por todo o seu corpo. Imagine os raios desse sol saindo do seu corpo agora. Você é o próprio sol. E é vibrando nessa tônica que vamos começar o Pudya, a retribuição ética de energia. Vivencia um pouco mais do pronangudra, repita mentalmente a palavra swastia, esse cumprimento que significa autossuficiência, saúde, conforto, bem-estar e satisfação. E agora ao encher os pulmões, visualize que você capta bastante luminosidade dourada. Preencha o seu corpo com a cor dourada e depois ao expirar, emane milhares de raios dourados aí ao ambiente. Ainda mais intensos do que você já estava mentalizando agora há pouco. Deixe as vibrações de discernimento, de sabedoria, de prosperidade e autoconhecimento aí no seu local de prática. Tudo isso respirando profundamente. Segunda parte do Pudya feito à instrutora que está ministrando a prática. Continue pensando na cor dourada, continue com a cor dourada em evidência. Transmita um feixe agora à instrutora. Mentalize os votos de sabedoria, discernimento, prosperidade e autoconhecimento a ela agora. Imagine que a instrutora se desenvolve cada vez mais. Por consequência, seus alunos também se desenvolvem cada vez mais. A terceira parte da nossa homenagem, do nosso agradecimento, é feita ao professor De Rose. Vamos agradecê-lo por todos esses anos de dedicação. Então, concentre-se na figura dele agora. Imagine o rosto dele. Transfira um feixe de luz azul celeste. Pense na cor azul celeste. Envolva suas mãos. Transmita a ele. Mentalize leveza, seu carinho, conforto e bem-estar. E a última parte do nosso puja, feita ao criador do Yoga Shiva, o nosso primeiro professor. Vamos reforçar que essa será a melhor prática da nossa vida. Dedicamos a Shiva, a melhor prática da nossa vida. Dedicamos todo o nosso empenho e entusiasmo. Dedicamos os resultados e conquistarmos com essa prática a Shiva. E agora nós vamos ao mantra, que é a terceira parte. Vocalização de sons e ultrassons. Primeiro com os olhos abertos, os Kirtan, com a função de alegrar, gerar alegria, com a função de melhorar nossa capacidade pulmonar, com a função de gerar mais energia e limpar nossos canais energéticos. Então façam comigo o mantra. Lembre-se que se você estiver no ambiente com mais gente, não puder fazer no volume de voz normal, pode fazer mais baixinho, mas assim mesmo passa. Então vamos lá. Om Jai Guru, Sri Guru Om Jai. 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 E sinta o efeito do mantra do Kirtan. Nesses dias que nos sentimos um pouquinho mais acabrunhados, vale fazer um Kirtan, sozinhos mesmo. Ai, professora, eu não lembro de nenhum. Manda uma mensagenzinha que eu te mando a letra de um quirtam ou vocalizo para você e gravo um áudio. Quem canta seus males espanta, né? E o quirtam é para isso mesmo, é para gerar extroversão, alegria. Não faça japa. Se você estiver mais tristinho, piorar a situação, talvez. Japa é para quando você está muito alegre e precisa se concentrar. Ao contrário. Então vamos a ele agora para equalizarmos. Com os olhos fechados, faremos juntas o ON intermitente. Vamos imaginar que toda vez que vocalizamos o ON, nós emitimos no ambiente a vibração desse som poderoso, que é o som de sustentação e harmonização do universo. Então nós estamos reproduzindo nada menos, nada mais, que o som de harmonização e sustentação do universo. Então façamos juntas agora. Alegre. Am, 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 am. Amo, 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 amo. Vamos vivenciar um pouquinho mais, nesse silêncio após os mantras. Silêncio com respirações profundas. E na sequência, deixar as mãos sobre os joelhos, com os dedos indicadores e polegares juntos, palmas das mãos para cima. Se você sentir necessidade, deite-se, nem que seja por alguns instantes. Se você precisar mudar a posição, mude. Essas são instruções que eu gosto de dar. Porque muitas vezes eu percebo que estamos numa posição desconfortável, mas não saímos daquela posição desconfortável. E aí também não vivenciamos a prática, porque está desconfortável, né? Você fica pensando com a atenção voltada para o desconforto o tempo inteiro. E nem percebemos isso. A partir de agora, vamos para o Pranayama, a quarta parte da aula. Já visualize guiárias de partículas alaranjadas de energia vital sendo captadas por você. Durante a inspiração, essas partículas adentram em abundância as suas narinas. Quem está com menos roupa, com mais pele de fora, pode visualizar essa cor alaranjada sendo captada pelos poros da sua pele também. O volume da música está bom, gente? Vocês estão ouvindo alguma coisa? A Nath está dizendo que sim, a Neide está dizendo que não, a Lu mais ou menos. Então, temos que melhorar. Se ficou muito alto, me avisa. A Lu está dizendo que está bom agora. Pranayama é uma das técnicas por excelência que mais facilmente geram autoconhecimento. Então, vamos focar na respiração, naquilo que nos mantém vivos aqui. Tomar consciência de que você está vivo. Tomar consciência do que é a vida. No sentido amplo da palavra vida. No geral, nós sobrevivemos. E isso é péssimo. Precisamos ter uma vida plena em todos os sentidos. Não vamos sobreviver. Vamos ter uma vida plena. Vida plena no sentido físico, saúde, física, saúde mental, saúde emocional. Vida plena no sentido de vitalidade, no sentido de ter mais força, poder, energia. Quando inspirar novamente, leve sua cabeça para cima e para trás. Comprima a língua no palato macio. Faça uma boa pressão intracraniana. Quando não puder mais, você já sabe. Esvazie os pulmões, trazendo a cabeça para baixo, para frente, com trás dos sintris. Abdomen para dentro, para cima e queixo no peito. É muito importante que os bandhahs, essas compressões, sejam bem feitas. Se alguém tiver dúvida, por favor, se manifeste. Se alguém tiver dúvida, por favor, sejam bem feitas. Se alguém tiver dúvida, por favor, sejam bem feitas. Conheça-se através de cada técnica da prática. Se alguém tiver dúvida, por favor, sejam bem feitas. Faça mais um ciclo do Pranayama. E após terminar, faremos a respiração rápida, rástrica. Acelere a sua respiração. A mentalização da cor alaranjada continua, só que agora, em maior quantidade, essa cor alaranjada é captada por você. Acelerar a sua respiração. Acelerar a sua respiração rápida. Acelerar a sua respiração rápida. Algumas não fazem muito sentido fazer separado, mas a maioria sim. Então vá finalizando a respiração rápida. Deixe a respiração prolongada, gostosa, profunda. Perceba como você se sente. E nesse momento, estenda as suas pernas, se prepare para ficar em pé, começar a cria, quinto anga. Vamos fazer o naule, quem já faz naule. Ou as contrações abdominais, o ciclo dinâmico, contrai e solta. Ou até mesmo o ciclo estático, para quem já está treinando essa variação. Acelerar a sua respiração. Faça com vigor, faça exagerando no calor, no superaquecimento do seu corpo. Imagine a cor alaranjada envolvendo a região abdominal. Repito, se a sua conexão falhar, se você cair, se você não entender o que eu falei, peça para eu repetir, gente. Não tenham pudores de abrir o microfone de vocês. Nossa interação é muito importante para que a prática seja eficiente, seja uma prática muito boa para você e para mim também. Entre em contato com a região abdominal. Nós trabalhamos bastante os intestinos com essa técnica. Isso quer dizer que nós trabalhamos nossas emoções também, porque o intestino, os intestinos, são o órgão considerado o segundo cérebro do nosso corpo. Claro que essa frase é uma frase de uma pessoa leiga. Eu só sei o que acontece, mas eu não sei explicar como, né? Talvez a frase não seja bem essa. Mas a realidade é que isso realmente acontece. Nós, os intestinos, são responsáveis por produzir os hormônios do bem-estar. Não sei se todos, mas pelo menos alguns eu sei que ele produz. Ou seja, se você faz uma técnica que beneficia essa região, você está regularizando a produção desses hormônios. E gerando o bem-estar. Faça o último ciclo agora. Faça o último ciclo agora. Faça o último ciclo agora. Quando encerrar o seu último ciclo, deixe o tronco elevado. E deixe os pés unidos. Pés juntinhos. Eu vou ficar de lado para vocês. Se vocês puderem, fiquem de lado para mim também. Segure atrás nas suas coxas. Segure nas coxas mesmo. Se você não tiver tanta flexibilidade, segure lá no final do bumbum. Você vai encher seus pulmões ao mesmo tempo que você eleva o queixo. E olha para cima. E depois solta o arco, fazendo um arco com a sua coluna. Nesse ponto, faça uma boa contração dos glúteos. Uma forte contração desses músculos para proteger a região lombar. E você poder ficar um pouquinho mais de tempo aí com segurança. E faça com que a sua respiração seja poderosa aí também, proporcionando uma performance melhor nessa técnica. É uma situação de desafio. Nos desafios, não só nos desafios, mas principalmente nos desafios, precisamos de uma respiração profunda. Na sequência, você vai retornar e fazer um movimento contrário a esse, de compensação. Vai olhar para baixo e literalmente enrolar a sua coluna até embaixo. Fechar os olhos e aproveitar a sua própria companhia durante a prática. Estenda os joelhos. Faça um passeio pelo seu corpo. Quais são as regiões que estão sendo solicitadas? Pense na cor azul celeste e aplique nesses locais. O azul celeste tem alto poder sedativo. Por exemplo, se você estiver com dor de cabeça, você pode mentalizar a cor azul celeste. Vai sedar a região. E precisa de muito treino, obviamente, porque você tem que visualizar essa cor com perfeição. E quando você está com dor de cabeça, não é tão simples. Então, treine. Não faça uma vez e aí você não consegue fazer e não faz mais. Treine mesmo. Cor azul celeste é para sedar. Quando eu quebrei meu cotovelo... A Lu está aqui, né? Nesse dia, a Lu... Ah, a Lu está aqui, está de prova. Eu visualizei bastante a luz azul celeste no caminho lá do carro até o hospital. Ai, Lu, muito obrigada, viu? Até me emocionei agora. E a dor passou! O gelinho que a Lu trouxe também para mim. Uma combinação de várias coisas. Agora chegue no seu ponto máximo. Segure lá nas pernas. Traga a testa bem pertinho dos joelhos. E vamos soltar o nosso corpo de novo. Soltar novamente os braços, os ombros. E desenrolar bem devagarinho o nosso corpo. De uma forma prazerosa. Corpo pesado até lá em cima. A cabeça solta. Os braços soltos. Os ombros soltos. Lu, pode soltar mais os braços. Que braço tão feliz, Lu? Solta! Ao chegar aqui em cima, fique de frente de novo. Pra mim, depois afaste bastante suas pernas. Inspire, elevando os braços na linha dos ombros. Depois de inspirar, já pode soltar o ar de novo. E gire seu pé esquerdo pra lateral. Quando for pra segurar o ar, eu aviso. No geral, não vamos fazer apneias. Não for estratégia. Não for estratégia. Quando soltar o ar, flexione pra lateral. Olhando pra mão lá em cima. A mão esquerda pode, até os dedos da mão esquerda, podem até tocar a sua perna esquerda. Depois que você enxergar a sua mão direita lá em cima, fecha os olhos. É imprescindível que façamos movimentos diferentes todos os dias pro nosso corpo. Muitos movimentos diferentes. Porque nós temos muitas articulações, nervos, tendões no nosso corpo, ossos, ligamentos. Né, Neide? É muita coisa. A Neide que trabalha com isso sabe. E a gente não usa isso. Imagina não usar? É igual uma porta. Você deixa uma porta fechada por 20 anos. Imagina quando você for abrir essa porta, se você vai conseguir abrir. As dobradiças estão todas travadas. Você tem que colocar um WD-40 ali e rezar, né? Deu o máximo agora da flexão lateral. Então, temos que usar o nosso corpo. Nós temos tudo isso. É pra usar. Não é pra ficar parado na mesma posição, praticamente, o dia inteiro. Então, use também essas técnicas. Se você fica muito tempo sentado ou em pé, faça um intervalinho. A cada uma hora, faça uma técnica assim. Retorne. E vamos lá pro outro lado. Gire agora o pé direito. Deixe a pélvis virada pra frente, tá? Não vamos jogar o bumbum pra trás. Cuide disso. Braços na linha dos ombros. Soltamos o ar. Olhamos pra mão esquerda. Enxergou a mão esquerda. Fechamos os olhos. E respiramos profundamente. Se você tiver que escolher entre a técnica e a respiração, escolha a respiração. Lu, veja se o seu joelho direito tá bem estendido. Acho que tá. Acho que era a sua mão que tava no joelho. Tava dando a impressão que ele não tava estendido. Passe mensagens de conforto, bem-estar e prazer pro seu corpo. Por exemplo, que tal você repetir mentalmente conforto pra região que está sendo trabalhada, bem-estar, por exemplo, pra lateral esquerda. Pode dar o máximo e desfazer. Pode girar o pé direito de frente pra cá agora. Os braços de novo alinhados com os ombros. O calcanhar esquerdo fora do chão. O joelho esquerdo flexionado. Vamos descer, apoiar as palmas das mãos no chão e encaixar o joelho esquerdo no tríceps esquerdo. Se você não tá me vendo direito, eu virei um pouquinho, 45 graus, pra você ver. Então, a perna direita bem estendida. O joelho esquerdo em cima do cotovelo. Quem tiver restrições nos punhos, ombros, não exagere. Não exagere nessa aula pra que o seu corpo possa se recuperar e assim você fazer a técnica daqui a algum tempo. A gente fica insistindo. Aí não nos recuperamos e pioramos a situação. Agora vamos tocar o pé esquerdo no chão. Deixa o calcanhar fora do chão ainda, com o joelho flexionado e suba assim. Veja se conseguimos. Depois, pro outro lado. Flexione a perna direita. Tira o calcanhar do chão, joelho direito, cotovelo direito. Agora, muito sério, fecha os olhos. E veja se você está respirando. Se você parou de respirar, você parou de respirar no momento mais importante. Justo quando você precisava de mais energia. Imagina no dia a dia como é. É assim, igual. Nos momentos mais importantes e nos momentos que não são importantes também, paramos de respirar. Então vá treinando pra que no dia a dia você não pare de respirar sem motivo. Se tiver uma boa estratégia, você pode sim fazer retenções. Só com muito. Agora vamos voltar. Então toca o pé no chão, deixa o calcanhar ainda fora do chão. Ó, vamos levantando. Vamos girar pra nossa esquerda. Afastar bem a perna lá pra trás e tocar o joelho direito no chão. Deixe esse ângulo aqui de 90 graus. Entrelaça os dedos das mãos, apoie as mãos no joelho e ó, a partir do ângulo de 90 graus, baixe os seus quadrinhos. Olhe para cima. Para trás. Deixa os ombros pra baixo. Deixa os ombros pra baixo. Deixa os ombros pra baixo. Agora desfaça. Desfaça. E agora a perna esquerda pro outro lado. E que tal fecharmos os olhos um pouquinho? Agora volte aonde está no seu pé. E vamos lá pro outro lado. Toque o joelho no chão. Toque o joelho no chão. Olhe o ângulo de 90 graus. Dedos das mãos entrelaçados, baixe os quadrinhos. Se você precisar, faça ajustes. O calcanhar fica no chão. Olhe pra cima. Passe todas as mensagens de bem-estar, conforto, força, vitalidade pro seu corpo, flexibilidade. E agora vamos com a palma da mão direita ou a ponta dos dedos da mão direita. Tire o joelho esquerdo do chão. Passe a perna direita lá pro outro lado. Feche os olhos. Feche os olhos. Retorne girando de frente pro chão. Agora as duas mãos no chão. Vamos usar um pouquinho mais da nossa força. Descer bem devagar. Máximo que você puder, lento. De preferência com o corpo todo alinhado. Quando chegar lá no chão, descontraia. Faça suspiros prazerosos. e devolva bem-estar a você. Agora flexione a sua perna esquerda pro lado e pra cima. Vamos fazer uma prazerosa torção. Passe o braço direito por baixo de você. Gire lá pro outro lado, olhando pra sua mão. o seu braço esquerdo. O seu braço esquerdo. Imagine a sua coluna, as vértebras da sua coluna sendo. Lubrificadas com o líquido, o líquido que lubrifica a coluna. Imagine esse líquido cumprindo sua função na quantidade necessária para as vértebras da coluna ficarem saudáveis. Mentalize sua coluna mais flexível, estável, forte. Dê o máximo. Faça essas afirmações. Essas afirmações são muito importantes. A mente atuando nesse processo é de suma importância. Faz com que a técnica passe de um exercício físico comum para ser um asana mesmo. Vamos compensar. Asana é isso. Asana é a técnica que usamos física com a atuação da mente junto. O asana precisa conter localização da consciência, mentalização e rava. Rava é um elemento importantíssimo na nossa vida, não só no asana. Fazer as coisas no seu dia a dia com rava, com profundo sentimento de felicidade. E vou dar um spoiler, daqui a pouco vai ter um texto sobre isso que eu vou ler. Dê o máximo. Consulte seu pescoço, ombros e costas. Se você concluir que está tudo certo com o pescoço, ombros e costas passe a sua invertida. Caso contrário, fique paradinha que eu vou sugerir outra técnica para vocês pelo caso. Na invertida, vamos levar mais sangue, mais oxigênio, mais energia vital para a região mais importante do corpo, a cabeça. Então mesmo, qualquer tipo de invertida que você esteja fazendo, seja preparatório, seja invertida sobre os ombros ou sobre a cabeça. Imagine que isso está acontecendo. Imagine que isso está acontecendo, que você está irrigando mais o seu cérebro com sangue, que você está levando mais energia vital e mais oxigênio para a cabeça. Se inscreva no canal. né pode voltar devagarinho compensar Quem não retornou ainda, desfaça E agora, deite-se, fique na posição mais agradável, como sempre Para começarmos o Yoga Nidra, a sétima parte da prática Se espalhe agradavelmente aí no chão, fique acordada, ouça tudo o que eu falar Se a música em algum momento ficar muito alta, é só você agitar a sua mão Eu baixo o volume da música Sinta-se leve como uma pluma já no início do nosso Yoga Nidra Sinta muito mais a energia vital circulando pelo seu corpo Visualize essa energia vital na cor alaranjada circulando pelo seu corpo, pelos pés e a cabeça Visualize também o sangue fluindo melhor pelas suas veias E com todos esses fatores e muitos outros A mensagem que você passa para o seu cérebro é A mensagem que está tudo bem E o seu cérebro passa essa mensagem para todo o seu sistema A mensagem de que está tudo bem Solte os seus pés Preste atenção nos pés Seja mais privilegiados E conheça mais os seus pés Quanto você conhece do seu corpo Quanto de detalhes você conhece Aproveite as nossas práticas Para se conhecer mais Laxe suas pernas e preste atenção nelas O quanto você conhece das suas pernas Deixe as suas pernas Deixe as costas leves Faça consciência por cada sentido das suas costas Músculos, nervos Coluna, vértebras da pluma Coluna, vértebras da pluma Descontraia o abdômen Costelas Deixe o seu peito leve Ombros leves Solte braços Entre braços Com as suas mãos e dedos Descontraia o seu pescoço e sua cabeça Deixe o pescoço e a cabeça leve Esse é o momento mais importante do Yoga Nidra, o momento em que você passa a visualizar sua meta. É um momento propício para isso, um momento mais poderoso. É um momento em que vamos utilizar a nossa força, a força do grupo e a força da prática. Visualize aquela sua meta, visualize a mesma em todas as aulas para podermos focar. Lembre-se do exemplo que eu dei esses dias, imagine um engenheiro, um arquiteto que está tocando várias obras. Todas as obras vão sair com certeza, mas se são várias ao mesmo tempo elas vão demorar um pouquinho mais, ao passo que se você pegar uma obra e focar nela, você vai alcançar mais rapidamente. Traga um sentimento de felicidade transbordante ao ver que a sua meta está sendo alcançada, ao ver que você está realizando várias ações efetivas. Esse elemento de sentir é muito importante. O campo magnético, eletromagnético do nosso coração é muito maior do que o do cérebro. Eu não sei quanto ele é maior, mas ele é bem maior do que o campo eletromagnético do cérebro. Portanto, tudo o que nós imaginamos colocando sentimento é muito mais poderoso. Conclua suas visualizações, comemore, visualize-se comemorando que você alcançou sua meta. E vá trazendo de volta o seu corpo através dos cinco sentidos. Ouça mais a minha voz, ouça mais a música. Sente-se com as pernas cruzadas, costas eretas, olhos fechados. Antes de iniciarmos o nosso treino de meditação, eu vou ler um texto que eu falei que eu ia ler, que tem a ver com a questão do contentamento, que eu falei lá no início da aula, e a ver com esse estado de felicidade. Então, ouça o texto de olhos fechados. Esse é um texto que o professor Jóris Marengo conta. É uma historinha que ele conta, é uma história que não tem autor. O autor é desconhecido, não é ele o autor, mas ele sempre... Ele conta em vários cursos dele essa história. Então é assim. Um dia, Deus e os anjos se reuniram e decidiram criar um homem e uma mulher. Planejaram criá-los a sua imagem e semelhança. Então, um anjo disse, espere, se vamos criá-los a nossa imagem e semelhança, irão ter um corpo igual ao nosso, força e inteligência igual a nossa, devemos pensar em algo que os diferencie de nós. Caso contrário, estaríamos criando novos deuses. Devemos tirar-lhes algo? Mas o que poderíamos tirar? Depois de muito pensarem, chegaram à conclusão que deveriam tirar-lhes a felicidade. Desculpa, digo, menina. Tirar a felicidade. Mas o problema era onde escondê-la, para que nunca a encontrasse. Então começaram a discutir. Vamos escondê-la na montanha mais alta da terra. Não te recordas que demos força a eles? Alguém conseguirá subir até o topo dessa montanha e saberão onde ela está. Então vamos escondê-la no fundo do mar. Também não seria um bom lugar, pois lhes demos inteligência e alguém certamente vai criar alguma máquina que os fará submergir e encontrá-la. Quem sabe possamos escondê-la em um planeta bem distante? Também não seria eficaz, pois lhes demos a curiosidade e a ambição. Portanto, irão querer ultrapassar limites e logo criarão algo para voar pelo espaço, certamente a encontrarão. Depois de muito discutirem e não chegarem a nenhuma conclusão, o único anjo que não havia falado pediu a palavra e disse Creio que sei onde poderemos colocar a felicidade. Em um lugar que eles nunca descobrirão. Todos ficaram espantados e lhe perguntaram. Então nos diga onde? E ele respondeu. Colocaremos a felicidade dentro deles, pois estarão tão preocupados buscando afora que nunca descobrirão. Então agora nós vamos fazer o nosso treino de meditação, que eu acho que é o que eu mais gosto e é na sensação, na sensação de felicidade. Visualizando essa palavra à sua frente, felicidade, repetindo mentalmente, felicidade, e procurando senti-la. Deixe um sorriso no seu rosto e lembre-se que ela está aí, dentro de você. Concentre-se no conceito de felicidade. Deixe um sorriso no seu rosto e lembre-se que ela está aí, dentro de você. Deixe um sorriso no seu rosto e lembre-se que ela está aí, dentro de você. Passa com que esse sentimento de felicidade cresça a cada segundo. Concentre-se. Deixe um sorriso no seu rosto e lembre-se que ela está aí, dentro de você. Com a cabeça e lembre-se que ela está aí, dentro de você. Deixe um sorriso no seu rosto e lembre-se que ela está aí, dentro de você. fazendo respirações amplas lembrando que encerramos o treino mas não o estado de consciência gerado por este treino esse estado de consciência já é seu patrimônio e vamos assim também encerrar nossa prática abrimos nossos olhos pode passar as mãos em frente ao peito vamos nos cumprimentar com a palavra Swastya Woohoo